É, meus amigos, acho que finalmente o grande dia chegou, o dia onde as coisas realmente tendem a acontecer, onde tudo irá acontecer hoje, onde as coisas irão de fato ter um fim, porque mano, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, seja muito bem-vindo, eu me chamo João, posto dois vídeos aqui de Roblox todos os dias no meu canal, também meus amigos postam, mano, é muito divertido, convido você a conhecer, e mano, no último vídeo vocês viram preparamento aí, vamos dizer assim, a preparação que a gente teve, né, pra começar a fazer essa ideia, né, deixa eu só vir aqui, ó, já vem aqui, ó, já pegar uma graninha aqui, dá aquele jeitão, e mano, no último vídeo vocês viram eu comprando o dobro de gold, né, pra gente poder farmar, porque hoje eu vou pegar level máximo, tá bom? Eu tô level 1365, meu objetivo hoje é 1525, e mano, é uma caminhada grande até pegar isso tudo aí, eu quero ver quanto de maestria, eu acho que eu vou zerar a maestria da minha fruta, mano, mas eu não vou mudar mais nada, esse vai ser o setup que eu vou utilizar, deixa eu já pegar minha máscara boa aqui, eu poderia pegar algo que fosse me ajudar mais, mas agora eu já tô aqui, mano, eu poderia pegar o... Poderia ter pego o meu chifre, né, o capacete do guerreiro que dá mais dano, ou talvez pegar o anel do enel que dá mais dano na fruta, mas eu acho que eu vou acabar mais utilizando mais meu estilo de luta, bom, eu tô indo pro barco, pro barco fantasma, que é onde eu estou upando exatamente, é... é aqui onde eu tô recentemente upando, então, né, já vem no... Bom, eu não sei se depois daqui eu vou tentar trocar de algum lugar, ou se aqui realmente será o último lugar até eu terminar aí, mas, mano, é a partir de agora que a brincadeira começa, é a partir de agora, deixa eu já ativar aqui, né, o meu haki, mano, 950 de dano, cara, eu vou terminar de upar meu combate corpo a corpo, pra poder dar um pouquinho a mais de dano, então, ó, a gente já vem aqui, já chama atenção aqui do jeito que dá, Já prende tudo, já arrebenta tudo na chambra bamba, e, velho, o negócio agora é um par, rapaziada, eu preciso de velocidade, eu preciso tentar pegar isso aqui o mais rápido possível, essa é a minha intenção, vamos ver quantas horas eu vou demorar pra poder fazer isso daqui, é tipo, é um meio que como se fosse uma realização até, que podemos dizer assim, pessoal, né, mano, é... É, ver quanto que eu vou demorar pra pegar, e, cara, desde quando eu cheguei daí pra, pro novo mundo, mano, eu dei tipo aquela estagnada zona, tá ligado? Eu não, não fiz mais muita coisa, eu fiquei tipo assim, paradão na minha, é... Obviamente, eu despertei fruta ali, despertei os negócios aqui e tal, e, cara, mas eu não, 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 ficou naquilo, entendeu? Ficou desse jeitão, então, deixa eu já sair arrebentante aqui já na, na surra, mano, ó, já upamos maravilhosinho, fi, e é assim que eu quero, vem cá... Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem, vem, seus filha da mãe, tome, né, nossa, eu ganhei, eu dou bem mais dano batendo assim, véi, tome, né, deixa eu turbinado, meu parceiro, ah, e vale lembrar, né, que tudo que eu conseguir ganhar, todo, todo pontinho que eu levar, eu vou colocar no combate corpo a corpo, porque não tem mais onde eu colocar o corpo a corpo, porque tem, se ficar demorando assim pra ficar spawnando, deixa eu vir aqui pegar o golzinho, peguei, Mano, estou errando os ataques, véi Toma, nossa, 1100, mano Morreu, já foi mais um level, fi, aqui agora, meu parceiro, é a velocidade a jato, então, vamos dale, vamos pá, e vamos ver aí quanto tempo a gente vai demorar pra poder fazer isso Bom, gente, já faz um tempo, pra ser mais exato, agora são exatamente 22h54, eu comecei esse desafio às 20h55, em alguns momentos eu fiz algumas paradas, fui resolver algumas coisas O editor, nesse momento, tá borrando a minha grana, porque eu quero que vocês, é, palpitem aí, né, quanto de money que nós vai terminar E também, é, tem a maestria, que também tá sendo borrada, que tá borrada ali a maestria E, cara, eu quero que vocês aí, definam, né, tá borrado, tá XP, tá maestria, porque, mano, eu level 1400, eu vim aqui pro Ártico, né, eu pei mais ou menos, mais ou menos, tipo assim Como eu falei pra vocês, eu fui fazer algumas outras coisas, dei uma parada, etc, e tals, mas, mais ou menos, mais ou menos, eu pei Do 65 ao 14.000 14.000 1.416 Isso dá mais ou menos aí 40, 35 Mais 15, 50 51 levels em 2 horas Então quer dizer que se eu continuar nesse ritmo que eu tô Mais ou menos eu vou terminar As 2 horas da manhã Isso se continuar mais ou menos do mesmo jeito Que eu tô continuando Lembrando que eu não tô usando nada E mano, eu gostei bem mais de farmar aqui Do que lá no navio Porque o navio é muito difícil você juntar E eu vim pra cá no level 1.400 Se eu não me engano 1.397 A loquia já funcionava Mas eu decidi fazer assim pra ser diferente Então né, eu acabei fazendo Desse jeito E eu acabei optando por essa forma Pra já ter certeza Se eu não me engano aqui, eu só vou ser daqui Level 1.473 Que daí eu vou lá pra ilha da caveira Aonde eu já vou começar a não tomar dano Então tipo assim, mano Vale muito mais a pena eu fazer desse jeito que eu tô fazendo E cara, eu gostei bem melhor daqui do que do navio Porque o navio, cara Você tem que ficar juntando tudo ali É estreitinho? É, mano Mas aqueles negócios que fica na cozinha ali Acaba atrapalhando Tipo, demais E aqui, mano Eu junto tudinho, ó Junto tudinho Aqui Aí dá pra mim ativar o coiso Já jogo aqui, ó E pronto Arrebenta tudo, mano Derrotamos tudinho, rapaziada Tudinho, tudinho E agora a gente só espera Nossa, o problema é que eles demoram um pouquinho Pra aparecer E isso é um pouco chato Mas não tem problema, família Faz parte aí da vida, né, mano Faz parte Tô o punch Tipo, como se não houvesse amanhã Entendeu? Como eu disse Agora aqui talvez seja melhor Talvez quando eu for lá pro final Lá nos últimos Talvez que é melhor E, cara Cada remessa dessa Tipo assim Se a gente for fazer um cálculo Pera aí que eu vou fazer um Tipo assim O modo mais Mais tryhard Vamos ver Pera aí que eu vou fazer esse cálculo Já já com vocês Ó, ok A gente tem que contar do seguinte Do seguinte jeito Tá, vamos lá Quando Vou fazer a conta correta Tipo assim Se eu fosse jogar no full tryhard Sem sair Tá, então ó Eu vou colocar um cronômetro aqui Quando eu falar já Eu vou pegar a missão E eu vou ver quanto tempo vai demorar 3, 2, 1 E Valendo Pronto Pega a missão Beleza Vamos lá Tem que ser do jeito mais rápido possível Vem cá Junta rápido Tá aqui Nossa, parece que eu demorei mais Nossa, parece que só porque eu falei Eu demorei mais Tá, vamos lá Deu 30 segundos até agora Vamos dale Eu vou puxar esses daqui do fundo Porque do fundo tem mais Então é mais fácil puxar Eu acho que do fundo Primeiro poder puxar lá da ponta Vai Apareceu aqui Vou ir batendo Os outros Tá demorando pra spawnar Aqui Não, é sempre melhor começar Acho que aqui pela frente mesmo Tá, já puxa tudo aqui Opa Vamos lá Tá Parei 1 minuto e 19 segundos Na verdade se fosse vir aqui Mais ou menos 1 minuto e 20 Pelo tempo que eu demorei 1 minuto e 20 Tá 1 minuto e 20 Eu, 1 level Eu precisaria Fazendo uma conta rápida aqui É Ainda faltam 111 levels Mais ou menos Fazendo uma conta rápida aqui Né 111 Ah, não 106 levels 106 vezes 1,20 mais ou menos Dá 127 Dividido por 60 Se eu ficasse desse jeito Assim Mais ou menos Uma conta bem por cima Bem grotesca Bem grotesca Eu acho que demoraria Uma média de 2 horas 2 horas e pouquinho Pra gente Tipo assim Desse jeitão, mano Alucinadão Alucinadão A gente conseguiria Pegar, né O level que falta Mas tipo assim Obviamente que tem Muitas variantes Daqui a um tempo Eu começo provavelmente A matar mais rápido É Por causa que eu vou Eu vou dando mais dano Os negócio vai ficando Interessante aqui, mano Eu mosquei, tá ligado? Eu acho que eu consigo Fazer mais rápido Eu vou tentar fazer isso aqui Mais uma vez Eu acho que eu consigo Fazer mais rápido Só isso aqui ficou Pra contar a história, mano Porcaria Cara, não devia ter ficado ali Mas De qualquer jeito Eu termino a missão É Eu mato 5 Só porque, mano Matar 3 2 Matar 3 pra cima Não vai fazer diferente Tipo assim Se eu matar 3 4 5 Não faz diferença Entendeu? Porque como eu Dou dano tudo de uma vez só Não faz diferença Eu vou puxar aqui Eu vou ficar batendo já, mano Mais fácil Pronto Ó Vou tentar mais uma vez, hein Eu acredito no meu potencial Por algum motivo, mano Toda vez que eu saio Mas por isso que não tá Nossa Nossa, mas aí eu tô na Disney, né É, não Aí meu fone tá funcionando mesmo Bacana Legal Ó Deixa eu tentar fazer de novo Tentar fazer um tempo mais bonito Vai 3 2 1 E Valendo Vem cá Tá 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 Vamos aqui Rapidão Vamos lá Rapidash Tá Sim Já vi que foi bem mais rápido, mano Vamos lá Vamos lá Eu já vou empurrar esse aqui pra lá Já, mano Quando ele aparecer Eu já vou meter o bicudão pra lá Acho que mais pra essa rota aqui Que ele já pega o outro ali Vai, vai, vai Aparece, meu filho Senhora, tá demorando Tá, deixa eu já pego isso aqui Tá, já puxei boa parte pra cá Já tô rebentando na porrada É, não Deu o mesmo tempo, mano Mas dessa vez, tipo assim Eu sei que foi um pouquinho mais rapidinho Pouca coisa Pouca coisa Pouca coisa Mas, mano Pelo menos a gente tá upando Já tá 14 mil Nossa Por que que eu tô com 14 mil na cabeça? Já tô no 1421 A gente tá sendo bem Tá indo bem, cara Eu acredito que, tipo assim A gente vai conseguir cumprir esse desafio E, cara É... Vamos que dali Vamos que dele A gente tá indo pra Um passo de cada vez Devagarinho Igual um... Um... Como é que a gente pode falar? Um leão Nossa, deixa eu já usar isso aqui já Nossa, que negócio aqui Tá louco, meu parceiro O Up não para Mas vamos dali, mano Vamos continuar upando aqui E logo eu continuo montando vocês atualizados É, meus amigos Agora, pra ser bem honesto com vocês É 5 e 11 da manhã E eu tô basicamente Todo esse tempo Aqui, upando E, mano Eu já tô na ilha final aqui Eu vim pra cá No level 1473 E... Mano O jeito que eu tô utilizando aqui Pra upar É essa forma Eu venho por aqui por cima Derroto os dois que tem aqui, ó Ele não fica aqui geralmente, tá, pessoal? Ele fica mais ali Cara, eu tô cansadaço, hein, mano? Queria falar nada não Mas, ó Foi algo bem difícil, viu, ó Aí derrota esses daqui Tranquilo Bonito Aí a gente coisa esse daqui Esses daqui É bem importante fazer nessa ordem, tá, pessoal? Porque, mano Eu acho que fica melhorzinho Mais fácil de upar Desse jeito que eu tô ensinando pra vocês Pelo menos nesse espaço aqui Vocês podem utilizar essa dica aí Que vai ser bala Ó, terminando de derrotar esses aqui, ó Já deu 6, né, rapaziada? Então, vocês vêm pra cá E aqui, ó Já voltou a spawnar de novo E aí, meu filho É só... É só marcar o gol, meu parceiro Só terminar de derrotar esses dois E a gente vai conseguir, tipo Mais um levelzinho, ó Já consegui 15, 15 Caramba, mano Eu nem acredito Nem acredito, mano Falta pouquíssimo, pouquíssimo, pouquíssimo Falta 10 levels, cara Você tem noção que falta 10 levels Pra gente pegar level máximo? Meu, nem parece, mano Nem parece que, tipo assim Eu acho que faz mais ou menos um mês e meio Um mês que eu postei meu primeiro vídeo De Blocks Fruit aqui no canal E eu jamais imaginaria que as pessoas Iam gostar tanto de mim jogando, né Um Blocks Fruit, cara Foi... Fiquei muito, muito, muito feliz Do pessoal ter me acolhido Do pessoal ter me abraçado aqui E, ó Filho, a upadância não pode parar A upadância A única coisa que eu quero fazer É que o último, mano O último vai se derrotando O chefão, mano Aí eu quero ver Eu fiquei já Já sofri alguns spoilers, né Porque o pessoal não Não para quieto Mas eu vi que ele dá pra fazer Ele spawna-se a Beast, mano Só que a Beast dele não vale frag Não vale nada Só tipo, tá ali Só pra Como uma habilidade normal E, mano Opa, ficou faltando um aqui Beleza Pronto Mais um pra chambra Tô tudo fechando Só que eu esqueço Tomine Aí E Pronto Cara, mais um level, mano Mais um levelzinho Falta pouquíssimo, cara Vamos lá, Joãozinho Vamos lá É, meus amigos Estamos a um passo De concretar Concletar, né Tá parecendo o Cebolinha Querendo concretar o negócio aí Mas estamos a um passo De completar a nossa missão E, mano Nós vamos pra última missão A missão derradeira A missão do Do Boss Tid aí, mano Onde o negócio vai ser louco E, cara Eu tô ansioso Eu tô ansioso, velho Eu tô ansioso Porque pra mim Esse momento Foi muito mais do que esperado Foi muito mais do que aguardado E agora, finalmente Eu hei de o concluir Olha ele ali Ó Aquele cara Esbelto Bom, eu só espero que ninguém Venha me ajudar Porque esse aqui é meu servidor No outro servidor que eu estava Ele não tava spawnado Então, tipo assim, né Agora eu só tô esperando É, dar os chamas ali Pra eu poder ir atrás dele Cara, eu sei que ele Que ele é forte Porque ele spawna-se a bicha Então, vamos lá 3, 2, 1 E... Vamos dar ele Tome ele, meu parceiro Toma Toma Errou Toma Toma, meu parceiro Toma Eita Preula Ih, meu filho O pai aqui tá bala Joga pra longe Nossa, esse dragãozão aqui Machuca, hein Vem cá, ô Ih, mano Tá de boa, véi Ih, me jogou pra cima Então eu desço no bicudão Não, se eu ficar assim Com ele eu não troco não, mano Assim Ele me... Me... Nossa, ele spawna-se a bicha Nossa, eu tô lascado Ué, você não tem medo Do haki da visão não, minha filha Você lascou, véi Cara, é a primeira vez Que eu enfrento ele Tipo assim Eu sei quem ele é Tá ligado Mas eu nunca tinha Tipo, enfrentado ele Nossa, mano Tô na bolsa Tá biga Nossa senhora, mano Eu tô muito lascado, véi Ah, deu Nossa, porcaria, véi Nossa, eu vou morrer, mano Ah, mano Que merda, velho Será que ele resetou a vida? Não, Mac Poxa, achei que eu ia derrotar ele Sem morrer pra ele Mas eu tô vendo que eu subestimei seu poder Me desculpa Cara, eu ainda vou matar na Black Lag Que se exploda Toma Toma, toma, toma Vai, já era, já era, meu brother Water Key Death Step Level máximo Ai, mano, eu nem acredito, mano Level 1525 Agora pra que que serve isso aqui, mano Water Key, mano Isso aqui faz alguma coisa, velho Meu Deus, mano Eu não acredito, velho Eu não acredito, mano A gente concluiu aí Nossa, velho Caramba, mano Eu nem acredito, rapaziada Nem acredito, mano Velho A gente realizou aí, né Um objetivo muito grande Qual eu tinha Que era pegar level 1525 E vocês podem ver, né, mano Eu peguei Death Step 1575 Não é o máximo ainda Mas, cara Death Step tá bem avançado Eu nem acabei utilizando muito da Ice Mas, mano Eu peguei o Death Step O máximo que eu consegui 575 de maestria no Death Step Eu tô com quase 10 milhões de gold Que é muita, 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 muita coisa Então, meu parceiro Velho Esse vídeo aqui merece muito like Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa aquele likezão Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis Valeu Tchau Vamo Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON